Eu adorarei ao Cristo da minha vida Ao Cristo da minha vida Aquele que venceu Aquele que venceu Eu adorarei ao Cristo da minha vida Ao Deus da minha vida Aquele que venceu Aquele que venceu Eu adorarei ao Cristo da minha vida 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 Eu adorarei ao Cristo da minha vida